Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu num vale de ossos secos Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cargos se esfoliaram pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cargos se esfoliaram pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz esta oração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo Deus faz um novo começo ким bulindoους MAGES 首先 se ficar aflição Deus vai warmer de ossos secos Então profetiza Ele tem um novo começo Atenção Então profetiza, então profetiza O que se encontra com tu, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza